Antônia Lânio, www.solonopoli.blogspot.com Converso com Reginalda Silva, coordenadora escolar da Escola Fenelon Rodrigues Pinheiro Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro acontece a cada dois anos para as escolas públicas de todo o Brasil Ela acontece em quatro gêneros No caso, quinto e sexto ano trabalhando poema Sétimo e oitavo ano trabalhando memórias literárias Nono ano do ensino fundamental e primeiro ano do ensino médio Trabalhando gênero crônica E o segundo e terceiro ano do ensino médio Trabalhando artigo de opinião A Escola Fenelon participa com gêneros crônica e artigo de opinião Nesse ano, a escola está em terceiro lugar Digamos assim, medalha de bronze com artigo de opinião Através do aluno João Vitor, do terceiro ano D, do anexo São José E da professora Silvia Carro Os dois irão participar da etapa regional A próxima semana em São Paulo Dessa etapa regional, eles poderão sair vice-campeões com medalha de prata Ou campeões com medalha de ouro A próxima etapa, se eles passarem, que é o que nós estamos torcendo muito Será a etapa nacional em dezembro, lá em Brasília De onde receberão a premiação das mãos do presidente da república Do ministro da educação Reginalda Silva, coordenadora escolar da Escola Fenelon Rodrigues Pinheiro Falou sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro em Solanópolis, no Ceará Obrigado Obrigado